Cada esporte tem seu rei ou rainha. No futebol, temos o grande Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé. Na ginástica olímpica, um dos nomes mais lembrados é o da romena Nadia Comanetti. No boxe, todos lembram de Muhammad Ali. E na Fórmula 1, sem sombra de dúvidas, os brasileiros consideram Ayrton Senna um grande deus. Mas, e no xadrez? Você saberia me dizer um grande nome desse esporte? Meu nome é Ivan Lima e, neste vídeo, eu vou contar um pouco da vida de um polonês chamado Samuel Reschewski. Samuel veio ao mundo há mais de um século, exatamente no ano de 1911. Ele nasceu na Polônia, na cidade de Ozorkow, desde muito pequeno, por falta de quatro anos de idade. Samuel adorava ficar observando seus familiares jogando xadrez. E foi durante uma partida entre seu pai e um amigo que Samuel deu uma dica de jogada para seu pai, o que antes era um jogo praticamente perdido. Para a surpresa do pai de Samuel, ele conseguiu virar o jogo e vencer a partida. O pai do garoto, vendo que o filho tinha um grande potencial, resolveu colocá-lo para jogar. Em pouco tempo, o garotinho, olha só, que na época tinha apenas cinco anos de idade, derrotou todos os oponentes da sua cidade que se diziam bons em xadrez. E como a cidade de Ozorkow ficou pequena para o garoto, seu pai resolveu levá-lo para a cidade de Lodzis, onde havia um grande movimento de jogadores de xadrez. Aparentemente, ninguém acreditava que aquele pedacinho de gente podia ser tão inteligente. Mas quando Samuel começou a jogar e mostrar suas estratégias, todos ficaram chocados. O espanto foi ainda maior quando Samuel venceu George Sauer, um polonês que na época era considerado um dos mestres do xadrez. Além da façanha de derrotar um grande jogador de xadrez, ele ainda conseguiu derrotar de forma simultânea 20 adultos. Você consegue imaginar uma criança de 5 anos de idade derrotando ao mesmo tempo 20 homens? Bom, pois foi exatamente isso que Samuel fez. Depois de derrotar muitos jogadores e de ganhar fama de garoto prodígio, em 1917, com 6 anos de idade, Samuel foi para a capital, Varsóvia. Lá, o famoso mestre Akiba Rombstein ficou encantado com o menino talentoso e resolveu disputar uma partida com ele. As histórias sobre esse evento são muitas, mas reza a lenda que Akiba jogou com Samuel com os olhos vendados e conseguiu vencer o garoto depois de 24 lances. Depois do jogo, Akiba virou-se para Samuel e disse que um dia ele seria campeão mundial. As exibições de Samuel estavam cada vez mais incríveis e sua família, disposta a dar todo o suporte para o filho ter sucesso na carreira, passou a viajar por toda a Polônia. Depois de anos rodando pelo seu país de origem, a família de Samuel decidiu, em 1920, que era a hora do garotinho buscar novos horizontes. Eles então começaram a fazer confrontos simultâneos em Berlim, Viena, Paris, Londres, entre outras grandes cidades da Europa. Por onde Samuel passava, todos viam que ele era um verdadeiro fenômeno. Mas foi em uma viagem a Amsterdã que ele ganhou destaque. Ao disputar partidas simultâneas, Samuel venceu nada mais, nada menos, que 17 partidas. Empatou duas e perdeu uma. Mas quem o derrotou não era qualquer oponente. Se tratava do lendário Max Ewe, um grande jogador holandês e o quinto a ganhar o título de campeão do mundo de xadrez. A história conta que quando Max Ewe conseguiu derrubar uma peça no 15º lance, humildemente, ele ofereceu um empate para Samuel. O garoto destemido e determinado a vencer não aceitou e acabou derrotado. Além dos amantes e profissionais de xadrez, Samuel também chamava a atenção dos psicólogos, que tentavam entender como um garoto tão novo era um gênio do xadrez. A resposta para os psicólogos era bem simples. Samuel dizia que as jogadas apareciam na sua cabeça naturalmente e que era como respirar. No começo de 1920, Samuel e sua família foram para os Estados Unidos. Lá, Samuel encontrou com Frank Marshall, um grande jogador norte-americano. Durante um bom tempo, o garoto fez as dimensões pelos Estados Unidos. Um evento na Filadélfia chegou a reunir cerca de 3 mil pessoas que queriam ver de perto o tal garoto considerado um fenômeno. Dizem que por ser tão novo, Samuel fez muitas pessoas se interessarem mais pelo xadrez, o que acabou popularizando um pouco mais o esporte. Dois anos depois de chegar à terra do tio Sam, Samuel ganhou seu primeiro torneio. Se antes eram apenas exibições, Agora a coisa estava começando a ficar mais séria. Apesar do resultado não ter sido o esperado, o primeiro torneio de Samuel foi marcado pela vitória em cima do enxadrista russo David Janowski. Mas havia um grande problema. Por um período em sua juventude, Samuel não frequentou a escola, o que fez seus pais comparecerem no tribunal distrital de Manhattan, sob a acusação de tutela inadequada. No entanto, um milionário de Chicago resolveu se tornar o benfeitor de Samuel e garantiu o futuro do garoto, com a condição de que ele concluísse seus estudos. Com isso, a família resolveu colocar um fim na carreira do garoto. Então, com 12 anos, ele nunca tinha ido à escola. Durante muito tempo, Samuel morou nos Estados Unidos e se dedicou aos estudos. Por causa dos anos parados, a reputação do garoto prodígio tinha sido esquecida. Mas ao terminar os estudos, ele voltou a jogar xadrez, quando tinha por volta de 20 anos de idade. Agora, um homem estudado, Samuel tinha tudo para se tornar um grande enxadrista. Primeiro, ele venceu um campeonato de 1931, na cidade de Tulsa. Depois, ele ganhou o mesmo prêmio em 1934. Porém, durante um longo período, um dos melhores enxadristas de todos os tempos era Alexander Alekhine. Mas, com a chegada da Segunda Guerra Mundial e a morte de Alekhine, era certo que o cenário mudaria e as portas poderiam se abrir para os jogadores mais jovens. Samuel já era um grande enxadrista consolidado e estava entre os melhores. Ele venceu o campeonato de xadrez dos Estados Unidos inúmeras vezes, tendo sido campeão nos anos de 1936, 38, 40, 41, 42, 46 e 1969. Em 1948, apesar de ser polonês, ele era o único representante da América do Norte no Campeonato Mundial de Xadrez. Ele disputava o campeonato com três oponentes soviéticos e um holandês. Reza a lenda que os soviéticos resolveram entregar os pontos para evitar que o título ficasse com os Estados Unidos. Se é lenda ou não, nós não sabemos. Mas, no fim, o soviético Mikhail Botevinnik acabou sendo o campeão. Depois de disputar o título mundial no torneio de candidatos em Zurich, no ano de 1953, Samuel rejeitou os próximos torneios. E nem chegou a participar dos interzonais. Mesmo assim, ele ainda tinha a reputação de ser o melhor enxadrista da América. Até que surgiu Bob Fischer, um dos maiores rivais de Samuel. Separados por uma geração de idade, no torneio de Buenos Aires em 1960, Samuel disse que não se importaria em ficar entre os últimos, desde que Fischer ficasse atrás dele. A rivalidade entre os dois era tanta que Samuel se negou a jogar pela seleção dos Estados Unidos nas Olimpíadas de xadrez de 1960, 62 e 66. O motivo? Fischer estava no time. E como ele era o atual campeão dos Estados Unidos, acabou sendo escolhido para ser o favorito. Apesar dos dois terem uma rivalidade digna de Brasil-Argentina, Fischer respeitava muito o velho campeão e o tinha admirado muito durante os anos 50. Durante sua longa carreira no xadrez, Samuel jogou 11 dos primeiros 12 campeonatos mundiais e derrotou 7 campeões mundiais. Ele continuou sendo um enxadrista ativo durante os anos 70 e 80. Em 1991, com 80 anos de idade, ele disputou uma partida em Moscou com o enxadrista soviético Vasily Izmislav. A partida ficou empatada. E meses depois, Samuel faleceu, após um ataque cardíaco. Essa foi a história do garotinho prodígio que se tornou um dos melhores jogadores de xadrez do mundo. Mas vem cá, espera aí, espera aí. Você conhece algum enxadrista brasileiro? É, caros amigos, o Brasil tem sim um grande jogador de xadrez. O nome dele é Rafael Leitão, que começou a jogar xadrez com 6 anos de idade. Ele se consagrou campeão mundial duas vezes e conquistou sete vezes o título de campeão brasileiro absoluto, sendo um dos recordistas de títulos nacionais. Nas Olimpíadas, representou o Brasil nove vezes e com apenas 18 anos, tornou-se o mais jovem brasileiro a alcançar o título de grande mestre internacional, a mais alta qualificação no xadrez. Talvez, por ser um esporte, digamos assim, não tão popular quanto o futebol, pouca gente conhece a história de Rafael Leitão. Mas é sempre bom dar destaque e visibilidade para os atletas que já nos representaram tantas vezes. Por hoje, eu me despeço por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço. Tchau!